Vai conduzindo Leonardo, a movimentação para o João Paulo, foi buscar o jogo para o Atlético, ele é a Benidouz. É, só para carros móveis atrás dos dois gols. Olha a cobrança, a bola levantada na área, passou na frente do Marco. Claro, dá pra gente ver novamente, né, que ele vai, bate a mão na bola, conscientemente até, mais uma vez. Então, duas vezes na sequência, não teve nem dúvida o André. Expulsa corretamente e prejudica muito a equipe do Goianésia, porque é o jogador de referência, é o jogador de perna ruim do Romerito. Não tinha como o Romerito girar para bater com a perna direito. Então, fez certo o Romerito. Esse aí é o João Paulo. A marcação faz tudo do time do Goianésia. Olha a bola jogada na área, subiu o Márcio, o outro lado para a cobrança. Márcio Bispo, que chutou para tentar o gol de cabeça. Vem a cobrança de escanteio, Rony, ela passou na frente. Unidade para o Goianésia, na cobrança de falta de Márcio Bispo, mandou direto o Márcio. Tirou da área. Estamos chegando aos 15 minutos, segundo tempo. Bola na área do Atlético foi desviada. Rony, zagueirão, o que tira? Aliás, quem tirou lá foi o Fábio. Vai girando ali pelo meio do campo. O Márcio Bispo levantou para a área. E cabe até mais, hein, Kleber? Com certeza, pela qualidade dos jogadores do Atlético. Partiu para a bola, Márcio Bispo vai tentar colocar, manda. Liga em você. A bola que chega no Márcio Bispo. Ele viu a passagem do Edson Perezinho na esquerda. Bola ali na defesa. Pituca foi para cima, fez a falta, seguiu o jogo na vantagem do Goianésia. Bola recuada. A bola que chega no Márcio Bispo. Mas acaba criando o Ao available.